Ai, estou tomando um tiro Morri Morri, cara É um grupo, mano, impossível que esses caras Um caiu, tem mais dois Qual é a rapadeada? Bem não, viu, fera puta É preciso já ter caído Tomou um headshot Eu dei uma perna, você vai falar? Tentar sair com um lootzinho legal daqui de novo, hein A gente vai tentar sair com um lootzinho legal de novo Silenciar Tentar sair com um lootzinho legal de novo Aquele cara vai ter que vir pra cá, hein Da MP5 ali Alguém se machucou no arama ali, mano Tomou um tiro pra caralho, seu safado A missão já era Castejou, bonito Por trás Não vi de onde foi Foi por trás, mano Ah, já vi, já vi Tá na ponte Nossa, headshot não mata Headshot não mata mais, não? Matei, 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 matei Porra, mas headshot não mata mais Cuidado que o cara tá vendo sua esquerda, viu? Tem alguém andando, ó Tem alguém andando, ó Você? Eu, eu Tá diferente o som do jogo, cara Tá muito diferente o som do jogo Sabe-se Você tá pelado mesmo Você não acredita? Mas eu tô pronto Ô, caralho Pronto a morrer Foi você Foi eu Você tava na minha frente Quando aconteceu isso É, o arame Mas onde que eu encostei? Eu não encostei nesse arame Eu encostei ali do lado Ó o cara lá Tarde, moizinho, moizinho, hein Cuidado com essa porcaria aí Peraí, ele tem que tomar tudo Granada nele Tá lá atrás, mano Granada nele Tá atrás do carro Granada nele de novo Morro não, fé da puta Ele voltou, ele voltou lá pra dentro Tô ligado, tô ligado Tô ligado Eu vou avançar pro carro Lucas, ele tá lá, hein Ô, me acertou Viando Ele tá correndo pra direita Ele tá correndo pra direita Tá, eu tô olhando o outro buraco maior Ô, a arminha do Cara, eu tô Tem alguma coisa estranha na minha tela Que eu tô ficando até tonto Eu acho que eu sei o que que é O que é? A minha visão Eu tinha aumentado o campo de visão, sabe? Isso aí Eu acho que eu acertei um headshot nele Tá brincando Nesse cara? No cara Vou correr pra lá, então Tô eu aqui, hein, no buraco Tá, eu tô onde a gente nasceu Vou pro buraco maior Vou entrar, hein Peraí Tem um cara Tem um cara aqui dentro Tem um cara aqui dentro Tá, tá Tá full Tá full, entendeu? Tá no portão Tá no portão Tá no portão Aqui, ó Do meu lado Eu tô cego, mano Ele vai vir pra mim Eu tô Eu vi ele Nossa, morri Caralho Acho que foi o cara da Moizinho, mano Não, aquele cara morreu Ele tá lá no chão Morro Ficou cego Filha da Ele tá avançando Ele tá acendo do portão Depois que você ficou cego Tomou só uma? Só uma Mas não é do mesmo cara Tomou tiro pra caralho Isso, cruzão Tem mais um cara lá Esse, então Boa, garoto Ele matou alguém aqui O tia, vai Só uma Cozinha O tia, vai